Apresentamos para vocês um controlador de carga de placa solar de energia de 60 amperes de 12 e 24 volts com duas entradas USB para você carregar seu celular, laptop, painel digital com LED, aqui os controles e aqui as entradas para a placa, bateria e também para a saída dos outros equipamentos. Ele vem nesta caixinha e também com o manual. Esse equipamento aqui que é um controlador da carga, ele vai controlar para sempre sair a mesma voltagem. Nós vamos ligar a entrada da placa nesse controlador, porém ele não funciona se não tiver uma bateria. Você pode ver o esquema se você olhar mais de perto, você vai ver que aqui tem o sinal da placa solar, os fios que vem da placa estão ligados aqui, positivo e negativo e aqui do lado para ele ligar, para ele funcionar, está ligada a bateria, aqui nós resolvemos a questão de ter uma saída sempre igual para o que a gente for precisar ali, no caso 12 volts. E também dessa forma a gente já consegue ligar aqui nessa saída USB e por exemplo carregar um aparelho celular. você pode ver que está carregando o celular. um aparelho celular. Obrigado.